A própria cidade me chamava de Zezinho. Léo Moreira Sá. O transexual ali sempre sabe quem ele é. Aos 55 anos, Léo se apresenta como ativista transexual. Eu pratiquei o crime, tudo bem, pratiquei o crime. Você teve namorada ou namorado quando era adolescente? Eu não lembro de ter tido uma amiguinha. O que te dá prazer sexual? Olha... Gabi, quase proibida. Nesta quarta, meia-noite, no SBT. Nesta quarta, meia-noite.